Fala aí moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre FIFA 22, tá rapaziada? Vamos falar sobre o FIFA 22, tá galera? E então lembrando, rapaziada, nesse começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que eu tenho que trazer pra vocês nos próximos dias relacionados à PES e FIFA, você vai conferindo tudo aqui. E lembra também que esse vídeo tem aquele patrocínio da OneFoot, portanto se você não tem o melhor aplicativo de futebol da atualidade, cara, você tá perdendo tempo, mano, porque nele você pode acompanhar todas as notícias do mundo da bola, agora que os estaduais, né cara, estão chegando na sua fase decisiva, o meu São Paulo hoje ganhou agora há pouco do Corinthians, que às vezes tá na finalíssima do Campeonato Paulista, tem Fla-Flu também lá no Carioca, tem Grêmio lá no Rio Grande do Sul, então cara, todas as finais estão agitadíssimas, só se você quer ver o campeonato de todas elas, é muito campeonato, cara, um campeonato por estado. Você tem que ter a OneFootball, que qualquer coisa que acontecer você será apitado na hora, principalmente algo relacionado ao seu time do coração. Então cara, se você não tem OneFootball, clica aqui no primeiro link na descrição que você será redirecionado à página de download e seja feliz. Seja muito feliz com esse aplicativo, que eu tenho certeza que você, se gosta realmente de futebol, não vai se arrepender. Então vamos lá, rapaziada, vamos falar aqui o que eu tenho pra falar sobre o FIFA, né rapaziada, vocês viram que eu já tô felizasso, né, eu tô felizasso que simplesmente o São Paulo está na final do Campeonato Paulista, né cara. Então mano, não tem motivos, muitos motivos, embora as coisas em si, que a gente costuma falar aqui, não tem muitos motivos pra eu pelo menos estar triste, né rapaziada, com isso que aconteceu. Porque pelo menos, entre as coisas ruins que acontecem com os jogos que a gente tanto gosta, pelo menos isso é algo bom, né rapaziada, é algo que tem dado um pouco de alegria, né rapaziada. Porque o FIFA, cara, o FIFA, que é o que a gente vai falar hoje sobre as suas atualizações. Essa última semana saiu a oitava atualização, se não me engano, já do FIFA 22, né rapaziada. E as atualizações em si, cara, essa não é pra falar sobre a oitava atualização em si, mas sobre as atualizações no geral, tá rapaziada. Porque é algo que eu mesmo tenho percebido, porque eu estou jogando muito FIFA, eu tô até pensando em trazer mais conteúdos jogando, tá rapaziada. Porque agora, nessa próxima semana, eu tô fazendo alguns investimentos novos, vou pegar um PC novo, tá ligado, então vai dar pra trazer uns vídeos bem mais legais. Então eu acho que eu vou trazer alguns vídeos jogando FIFA ou jogando um pouco de PES, tá rapaziada, pra vocês não se limitar apenas às informações, tá. Eu acho que vocês vão curtir, os vídeos estão bem limitados dessa forma, que eu sei que vocês já comentaram. Realmente por conta do meu PC, que tá dando uma engasgada, mas a partir dessa semana, eu vou fazendo investimento e tal, principalmente pras lives também, que a gente tá fazendo lá na Boia. Então sim, a gente vai jogar bem mais FIFA, né rapaziada. E como eu tenho jogado bastante o FIFA, e eu tenho reparado também bastante a cada atualização que sai do jogo, é sobre o que mexe, tá rapaziada. Eu não procuro ficar me prendendo completamente às notas que a EA Sports solta, sobre as mudanças, mas sim ao que eu percebo após a cada atualização colocada. É claro que, por exemplo, a atualização sai, você vai jogar hoje e você já percebe milhares de mudanças. Não é muito bem assim, tá. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra falar em relação ao seu lançamento, tá rapaziada, e em relação ao que temos atualmente, tá rapaziada. Então sim, mano, dá pra falar que é um jogo completamente diferente ao que foi apresentado no lançamento e ao que temos agora? Completamente, tá rapaziada, completamente. E eu não sei falar pra vocês se isso é bom ou se é ruim, mas cara, porque basicamente, mano, acho que vocês também que jogaram o FIFA perceberam isso, que a jogabilidade foi muito mexida, e sim, quando saiu o FIFA, algo que foi, por mim pelo menos, eu achei uma novidade, como é que eu posso falar, mas sei lá, promissora, é que sim, aí a Esportes, depois de muitos anos, tinha se mudado as características do FIFA, tá rapaziada. A Esportes mudou as características gerais do FIFA, então não é mais um jogo como era anteriormente, tá rapaziada, em que vocês, por exemplo, era muita correria, o jogo era muito drible, o jogo tinha principalmente esse como os principais recursos que a galera sempre utilizava pra estar fazendo algo que faça chegar até o gol adversário. Os toques, as trocas de passe, as táticas acabavam ficando em segundo plano às vezes, né rapaziada, porque sempre o que dominava era correria, era skills, era pace, e isso era o que dominava o jogo anteriormente. E o FIFA 22 veio diferente, né, o FIFA 22 veio um jogo mais dinâmico, mais troca de passe, a defesa um pouco mais compacta, em que não necessariamente você botar pra correr ou você querer chegar logo no adversário era muito efetivo, né rapaziada. Normalmente, eu jogava o FIFA 22, eu estranhei muito, porque eu tinha o costume de já chegar tocando, tocando, e eu não pegava a bola e saia correndo em linha reta, que nem muitas pessoas falavam, não, mas eu ia tocando, tocando e já chegava no ataque, tá ligado? E o FIFA 22 eu estranhei porque não era assim. E isso eu achei até interessante, tá ligado? Porque vocês tinham que tocar mais vezes, vocês tinham que pensar em uma jogada melhor, vocês tinham que quebrar um pouco mais a cabeça, tá ligado? Pra conseguir chegar ao gol adversário. Então isso eu falei, cara, legal, mano, interessante, novidade promissora, né cara? Quando eu vou me acostumar aqui vai ficar bacana a situação. Só que aí, cara, a grande maioria dos fãs realmente parece que não aprovou muito essa informação, não aprovou muito essa novidade, né cara? E muitos só sentiram falta do jogo anterior, né rapaziada? Inclusive até eu também senti um pouco de falta no começo, porque eu era muito bom no FIFA 21, no FIFA 22 eu não conseguia jogar nem no modo lendário, tá ligado? E eu não jogar no modo lendário pra mim era uma ofensa, porque eu sempre joguei no modo ultimate. Então, cara, eu não conseguia jogar no modo lendário porque era uma jogabilidade completamente diferente, né mano? A defesa principalmente, né cara? E eu estranhei sim, mas eu falei, beleza, mano, eu vou me aprender a jogar pra eu poder voltar a ser bom, tá ligado? Bom, não vou falar que ótimo, mas bom. Mas aí, cara, começou a vir as atualizações, mano. Começou a vir uma atualização pós-atualização e isso, na minha opinião, cada atualização que saiu deixou isso mais evidente, tá ligado? Porque sim, simplesmente as atualizações, o jogo veio como um jogo não novo, mas com um conceito um pouco diferente de jogabilidade e simplesmente as atualizações veio pra transformar o FIFA 22 no FIFA 21, tá rapaziada? As atualizações veio e transformou o FIFA 22 no próprio FIFA 21, né rapaziada? Ou seja, voltou a inserir as correrias aos poucos, voltou a tirar aquela dinâmica... Eu esqueci o nome, tá ligado? Que eu sempre usava, mas eu esqueci, cara. Como eu tô fazendo poucos vídeos, eu tô esquecendo um pouco das palavras que eu usava. Mas sim, o jogo não estava mais tão dinâmico assim, o jogo estava começando a se abrir mais, tá ligado? Estava dando mais brecha pra correria, pra skill, pra drible, tá ligado? E isso eu já comecei a perceber aos poucos, tá ligado? Com a atualização que saiu, eu via isso. E, mano, a minha opinião com as últimas atualizações que saiu, sim, sacramentou isso que eu estou falando pra vocês. O jogo voltou a ser aquilo que era no FIFA 21. Correria atrás de correria, troca de passe, avoroçada, em que você sai dando três passes e já tá no gol adversário. E parou de ser um jogo realmente bem pensado e dinâmico. Por isso que quando eu faço partidas online no Ultimate Team, normalmente é comum ter partidas como 7x5, 8x4, 9x7, tá ligado? Partidas com placares estrandorosamente altos, tá ligado? Porque, mano, é um jogo que a defesa fica em segundo plano, o ataque, tá ligado? Sempre ocorre, então, por exemplo, o jogo não é quem defende e ataca melhor, o jogo é quem ataca melhor, tá ligado? Porque você vai atacar aquilo, se você não fizer o gol, o adversário vai ter outra chance de atacar ali, tá ligado? E o FIFA 22 no lançamento não era assim, infelizmente, né, rapaziada? Então, vimos que a EA Sports foi introduzindo isso de novo no jogo, principalmente, é claro, acredito eu, que pela negativa reação dos jogadores com o lançamento do FIFA 22. A maioria das pessoas não se agradaram com essa jogabilidade, é claro que a EA Sports não quer perder os jogadores e o sucesso que o FIFA sempre fez e começou a introduzir novamente a mesma coisa que havia presente nos FIFA's anteriores, né, rapaziada? Eu gostaria, assim, de ver o FIFA mais dinâmico, de ver o FIFA com mais troca de passe, com placares mais reais, 1x0 aqui, 1x1 ali, ou até 1x2 aqui, mas, cara, é um jogo 7x5, outro jogo 5x3, realmente é muito estranho, né, rapaziada? E vocês percebem isso, se um jogo acontecer 1x0, cara, é 1 em muitos, tá? Porque a maioria é tudo mais de 7 ou 8 gols por jogo, tá ligado? E é claro, normalmente pros dois lados, porque tem um tal chamado handicap, que sempre entra em ação, né, rapaziada? Então, vocês que jogam no FIFA, vocês vão entender o que que eu tô falando, né, galera? Mas, basicamente, é isso que o dia vai falar sobre essas atualizações que veio pra mexer na jogabilidade, eu não sei se vocês concordam comigo, mas deixa aqui nos comentários o que que você acha de tudo isso que eu falei. Eu fico indo por aqui, rapaziada, clica no gostei e se inscreve no canal. Até a próxima e... Falou!